Muitas pessoas sempre acharam que o ADF-01 Falcon da série C-Combat era uma aeronave fictícia, mas mal se sabe que na verdade ela era um projeto secreto da Boeing a qual usou tecnologia alienígena para a criação dele, mas então a Lanco de algum jeito conseguiu com o governo estadunidense para colocar esse caça no jogo, e nesse vídeo irei revelar a criação por trás do verdadeiro ADF-01, o Supernova. O projeto Supernova começou em 1985 após uma nave alienígena cair na costa japonesa. O governo dos Estados Unidos logo ficou sabendo da nave e a levou para a tão misteriosa Área 51. Lá eles chamaram vários cientistas, tanto japoneses, americanos, para começar a desenvolver ele dentro do projeto Supernova Stealth Fighter, um programa conjunto do USDOD e da USF, para criar um caça de superioridade aérea avançado de altas performances, capaz de varrer os céus de todo e qualquer tipo de engenho aéreo, desde bombardeiros supersônicos até mísseis balísticos no espaço. Os cabeças do projeto Supernova eram os doutores Kawaguchi Iori e Simon Davenport. Durante o projeto do Supernova um protótipo foi feito, o ADF-01 Quasar, a qual seria a primeira aeronave de quinta geração do planeta. Mas devido a muitas falhas e mortes de pilotos de testes, inclusive com um deles tendo seu codinome chamado de Mobius, o projeto não foi para a frente. Então quando criaram o ADF-01 Supernova, eles começaram a mudar vários fatores como o uso da inteligência artificial ZOE em seus primeiros voos iniciais. Mas a aeronave acabava sempre retornando sozinha, sem nenhum sinal do piloto, e o mais estranho era que a inteligência artificial sempre estava desligada, e quando os mecânicos viam os dados da aeronave e da inteligência artificial, simplesmente todo o sistema foi deletado. Então a Boeing pediu para a Microsoft criar um sistema operacional para que o custo pudesse ser usado na aeronave, que vocês conhecem nos dias de hoje como Windows. Para que ela pudesse controlar totalmente o sistema da aeronave evoluir, ainda mais o ZOE. Graças a isso, a inteligência artificial foi renomeada para Nemo, mas depois de alguns voos, a inteligência artificial começou a ficar assimilada com a tecnologia alienígena, e ela começou gradativamente a ganhar consciência própria, e com um plano maligno de destruir toda a humanidade, para ser reformulada pelos alienígenas que foram revelados pelo nome de Tchacharaka. Temendo isso, os cientistas tentaram desativar a inteligência artificial, mas parte dela ficou armazenada em um pequeno disquete. Obviamente o programa não foi adiante, mas descobriram que além da sua tecnologia ser extremamente avançada, um dos cabeças do projeto era um russo chamado Andrei Olivieri, a qual trabalhava para Sukhoi, que começou a desenvolver uma comprometida contra o Supernova, o CFA-44 Demon, e parte da grana estava sendo mandada para Lockheed Market desenvolver o XFA-27 Starfighter 2, um competidor ultra-secreta da CIA, o XFA-36A Game. Mas graças ao avanço da inteligência artificial, os cientistas do Supernova descobriram que a única maneira de neutralizar-la de uma vez por todas era apenas a colocando em modo passivo dentro de um videogame de aeronaves. E nos anos 90, a Nanko estava desenvolvendo a sequência do mega sucesso de Playstation 1, o Ace Combat 2. Então a Boeing mandou os dados da inteligência artificial para que elas ficassem armazenadas dentro de um sistema super limitado. A Microsoft então decidiu lançar um Windows como sistema operacional para todos, pois um dia eles têm o plano de iniciar a era das máquinas, e usar aeronaves super avançadas para acabar com todas as guerras e então dominar os céus. Durante o Orkut, um dos principais cientistas, frustrados com a situação que a Boeing se encontrava, decidiu passar os dados da aeronave em um lugar que quase ninguém iria saber, em uma comunidade do Orkut brasileira dedicada ao jogo Ace Combat 2. Lá ele postou falando sobre parte do projeto, mas logo em seguida ele acabou sumindo da internet, e a Microsoft, com medo que as pessoas soubessem da verdade, mandaram derrubar todo o Orkut. Essa lenda que parte do projeto Supernova está sendo feita pelo Comitê dos Trezentos, com o plano de terminação mundial. Mas, felizmente, o informante acabou me passando essas informações, e hoje as respostas e as informações do Supernova e seus planos malignos estão aqui para toda a internet. Como o Sub disse qual é o nome do espião, eu só posso revelar que seu apelido é Kid. O Sub disse qual é o nome do Supernova e seu apelido é Kid. Ah, pronto, agora eu posso aqui falar sério sobre esse vídeo. Bem, esse daqui é um especial de 1º de abril. Calma, gente! Isso daqui é uma brincadeira, não é do Nip. Assim como foi aquela brincadeira que o pessoal tinha feito uma vez, essa aqui o Brasileiro Comprec 35, isso tudo aqui foi invenção minha, meio que misturando algumas histórias lá do próprio Orkut e da Comunidade de Neskombat 2, que eu tinha visto na época, eu estava até relembrando também, eu estava até pensando já fazer o que eu vou fazer de 1º de abril, já que ano passado eu fiz a brincadeira da VTuber de Neskombat e Yellow Chan com o Garuda, e também teve até lá no meu outro canal, o Capofo do Nelo, e eu pensei, ah, vou passar de novo essa brincadeira de 1º de abril. Mas eu pensei, ah, meu, eu estou fazendo esses vídeos de historinha de Neskombat e tal, então por que não pegar essa história do Super 9 e fazer uma versão estendida? Bem, eu não conheço o cara que fez essa história, vou mandar real aqui, ou nem sei também se o cara vai ver esse vídeo também, mas se você tiver, vem aí e comenta, porque, bem, eu não sei se foi uma fanfic, eu não sei se o cara está falando sério, já que quem aí era da época do Orkut a gente deve se lembrar que sempre espalhavam essas lendas urbanas por aí, de, ah, você pode fazer um sei lá o que, vai acontecer sei lá o que, tem um segredinho, etc. Mas é o que até hoje, se a gente parar para pensar, esse tipo de coisa acontece, só que está na escala muito pior, porque tem uma galera que pode até se passar por acidente, esse tipo de teoria, achar que é verdade e o cara vai querer compartilhar. E logo relembrando, não, o ADF Zero Falcon é uma aeronave fictícia, ela não existe no mundo real, você não tem ainda sistema COF, ENZ, X-Game também, inclusive eu até sempre comentei o game, ele na verdade é o X, na vida real, ele existe, mas bote muitas aspas, porque ele foi inspirado no X-36 da NASA e esse tipo de coisa. Então, vamos com calma, isso é só uma brincadeira aqui, viu galera? E eu queria também estar agradecendo, porque isso aqui foi uma ideia que um amigo meu me ajudou, o El Redoso, que ele acabou me dando essa sugestão da nave alienígena, não, não, a nave alienígena já foi eu, ele deu a sugestão do pessoal sumir dentro também e tal. De resto, foi invenção da minha mente também. Também teve o Vinícius, o Vinidrum lá, que ele fica botando coisa lá no Scoop de Brasil, quem me deu umas sugestões também para ir colocando coisa e tal. E espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aqui de 1º de Abril. Eu ia planejar colocar alguma coisa a mais, tipo, olha gente, eu estou invadindo aqui o hangar da área 51 para mostrar para vocês o Supernova. Ah, meu Deus, só que no final eu achei que ia ficar algo muito complexo, não ia dar um efeito tão deslegal, e eu decidi fazer esse finalzinho aqui. E agora eu vou ficando por aqui. Antes também eu gostaria de agradecer ao pessoal que está apoiando aqui o canal, o Pé Wolf e o Tadeu Abreu. Para quem quiser apoiar aí o canal, tem o link aí na descrição de onde vocês assinam. Não é algo obrigatório, não são benefícios só, meu Deus, se você, tipo, vai ganhar uns emojis e tal, mas também se você tiver uma grana, se quiser ajudar também, não é obrigado e tal. E agora eu vou ficando por aqui. Lembrem-se também de dar uma conferida lá nos meus outros canais, o Cafofo do Nelo também, que eu trago um vídeo só dessa esfera de Ace Combat. E não, logo avisando que eu não vou estar excluindo esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no ar. E até o próximo vídeo. Fus! E aí E aí E aí E aí